Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge, eu sou da Newoption Logistics, nós somos uma empresa de consultoria e assessoria na área de comércio exterior e logística. Hoje nós oferecemos os seguintes serviços, despacho planeiro, transporte rodoviários de contêiner na importação ou na exportação, oferecemos também os serviços de frete internacionais e também nós temos uma estrutura que está organizada para realizar o armazenamento de processos de importação e exportação. Também com o objetivo de compartilhar informação, nós realizamos seminários e palestras. Esses seminários e palestras são importantes porque nós aprendemos e compartilhamos, é dando o que se recebe, né? Então nós gostamos muito de compartilhar, de ensinar aos profissionais, independentemente da empresa que atua, ou sendo concorrentes ou não, nós gostamos de ensinar e também nós gostamos de aprender. E o mais bacana é que esses seminários e palestras são benéficos, ou seja, nós recebemos as doações e essas doações são entregues para instituições de caridade. Também nós gostamos muito, muito de interagir com os profissionais nas quais nós estamos trabalhando e buscando trazê-los como clientes para a empresa. Por isso, nós estamos querendo ser uma nova opção do mercado. Existem grandes empresas, excelentes concorrentes, com grandes estruturas, mas a nossa estrutura, ela é muito bacana, tanto que empresas nacionais e internacionais têm apoiado as nossas atividades. Você pode verificar essas informações no nosso site. Só para que você entenda um pouco do dinamismo que nós temos e do foco e objetivo que é o da nossa empresa, nós temos um cliente que nós fizemos um processo de consultoria na área de logística. E esse cliente, por coincidência, chama Nova Opção, que é um distribuidor de EPI. E nós estamos trabalhando e desenvolvendo projetos para que ele possa fazer importação e também a distribuição desses produtos aqui no Brasil. Seria muito importante você visitar o nosso site e ver as empresas que estão nos apoiando e dando para nós todo o suporte necessário para a divulgação das nossas atividades. E eu sugiro esta, que chama Nova Opção, porque por coincidência, o nome da nossa empresa em inglês é New Option Logistics. Então, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão nos dando de apresentar a nossa empresa. Nós atuamos em todos os mercados, para importação como para exportação, temos grandes relacionamentos na Ásia, temos excelentes relacionamentos no Oriente Médio também, porque foi um local onde eu fui um executivo de uma grande empresa no Oriente Médio. E por isso, nós gostaríamos muito de ter a oportunidade, sem compromisso, de estar a cada dia mais apresentando as alternativas de trabalho que nós podemos oferecer para vocês. E vamos, com todo o respeito, se for possível, gostaríamos muito de pedir informações das suas operações para que a gente possa desenhar, sem nenhum compromisso, a gente vai desenhando todas as alternativas e as possibilidades reais que existem para a redução dos custos das suas operações de logística e comércio exterior. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Mais informações da nossa empresa, você pode visitar o nosso site. Você também tem total liberdade de nos mandar um e-mail e eu vou responder toda a pergunta que for necessária. E se houver mais questões a respeito, nós vamos à sua disposição, ok? Nós estamos trabalhando porque nós queremos ser, também para você, uma nova opção na prestação de serviço na área de comércio exterior e logística. Por isso, eu agradeço e espero ver nos entrega.